Vamos ver... Ousão abriu! Amortado! 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 Ousão abriu! Ótimo! Isso que nós tem que ficar aqui, porque eles tem que pular alto pra caralho! Aqui na boca aqui! Sim senhor! Ousão! Ousão! Ousão, acomodando o reciclado! Ousão DJ! Muito distinto ao público! Não lhe pierda de calle! É um dos melhores finetes! E está soltificado! O finete campeão da PSA! Vamos ver... Listo DJ! Pronto! Pronto! Esse... Meu Deus! Seja velhada! Esticando! Ficando! Eita o Qual é o formenço? Não pode andar com isso em pessoas! Estamos explorando galera! Mas matarão, cavalho A grimos or um